Agora deixa que eu... Não, Álvaro, você vai mal pra cá o cachorro. Que lindos cachorrinhos. O que você tá fazendo com esse cachorro, Álvaro? Oi, 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 oi. Ele tá dormindo no seu colo? Olha a carinha dele, que bonito. Esse é uma caminhela, médico. É bonito, olha. Faz carinho na cabecinha dele. Esses dois são acostumados comigo. Esses dois são acostumados comigo. Layane, pega um Layane. Ai, que lindinho. Por quê? É a carinha de maridinho. Ele tá dormindo. Acordou. Acordou? Olha, o Max. Não, vou pegar o cachorro. O Max pega os cachorros. Lombardi, não pode deixar o Max entrar. O Max, todos os cachorros. Pede o cachorro, Álvaro. Esse chora. Toca ele, Layane. Toca os cachorros. Toca. Todos os cachorros fora, porque tá virando muito cachorro. Isso, segura os cachorrinhos. Olha, que lindinho. Porque a gente não vai... Olha os cachorros. Olha os cachorros. Nossa, eu fio. Sai. 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 Toca os cachorros. Toca. Olha lá, agora volta. Volta. Volta, Layane. Voltei. Não foi, perdoa. Não foi ninguém. Agora foi lá os cachorros. Põe no chão o cachorrinho pra ele andar um pouco. Vamos ver. Será que ele corre? Corre um pouquinho lá, pra ver se ele corre perto de você. Ou ele não corre ainda? Ele corre? Ele já anda, Álvaro, ou não? Eu posso ir. Vai, começa a pular. Começa a pular perto deles pra ver se ele anda. Olha o seu cachorro. O outro cachorro, Álvaro. Pega. Layane, vai. Olha, apareceu mais... Olha, esse um não aperta, não? Pode deixar no chão? Esse um não aperta, ele tá tranquilo, ó. Olha lá, ó. Você dá um cheirinho neles. Esse é mais um. Ah, os dois cachorros estão com medo desse daí. Não tem coberto. Não pode. Não tem coberto. Te viu? Ah, não. Socorro. Põe no chão, cachorrinho. Põe no chão, cachorrinho. Olha, pera. Eu vou sentar nessa cadeira. Que pacote de cachorrinho? Que pacote, que pacote. Você tá cansado? Você é só um bebê também? Pera, eu vou sentar. Olha que pacote. Eu vou arrumar o meu colo assim e você senta aqui. Não, eu não vou pra gente ter seu colo. Será que ele já... O cachorrinho já anda? Eu acho que já, né? Pega uma cadeira pra mim. Tá, eu vou pegar. Pega uma cadeira. E imediatamente. Cachorrinho. Canta uma musiquinha pro cachorrinho, ó. Que nome você vai dar pra ele? Esses... Esses dois são meninos? Os três são meninos. Olha quem gostou da caixa. Posso deixar essa caixa aqui, Álvaro? Olha lá. O gatinho gostou. O gatinho gostou. Olha. Cachorro, Álvaro. Quem tá aqui dentro? Olha, não tem nada, Álvaro. Ou tem alguma coisa? Um gato. Um gato. Solta ele na área pra ver se... Ó, solta na área pra ver se ele anda. Solta aí na área pra ver se ele anda. Ele não anda ainda. Corre pra... Vai, ó. Aqui, sabe andar. Então vai, corre pra lá e volta. Vamos ver se ele vai. Olha, esses dois são meninos. Eu acho que isso vai virar uma competição. Uma competição. Isso, faz isso que eles estão andando. Meu Deus, acertado. Eles estão ficando assustados. Não. Ah, vamos pegar. Vamos pegar esse daqui. Mas ele é chorão. Não. Não. Obrigado.